Seguindo então, esse painel que ele abre primeiramente é só para você definir como você vai rodar o seu projeto dentro daquelas formas que eu falei, se você tiver um emulador rodando aí vai ser com o emulador aqui se for o emulador iOS, Android você vai definir e aqui rodar no web browser como é feito no Ionic o que eu acho uma maravilha, porque você não precisa ter nenhum dispositivo conectado, nenhum emulador, nada você consegue testar 100% da sua aplicação aqui no próprio browser, então isso é muito bom se você quiser testar direto no seu celular, basta você baixar o aplicativo Expo e ao abrir o aplicativo Expo ele vai pedir para você escanear, se você estiver em mesma rede tem que estar em mesma rede, na mesma LAN, porque aqui está marcado assim você vai conseguir então escanear aqui esse código e ele vai espelhar o aplicativo que estiver rodando aqui dentro aí do seu telefone, é uma forma muito boa também, rápida, prática de você testar no próprio aparelho o que está, como seria o seu aplicativo final aí depois mais no final do curso eu vou mostrar também como gerar a release que é para nós podermos subir aí na Play Store, na Google Play e ter o nosso aplicativo finalizado então vamos lá, aqui dentro do vídeo, enquanto eu olhar, daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele está rodando esse projeto aí mas por enquanto vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui mais um terminal porque toda vez que eu precisar de instalar alguma coisa no meu projeto e dar algum comando eu faço direto nele você não vai precisar mais do prompt de comandos, isso foi só para nós criarmos aqui a estrutura inicial então se quiser fechar ele pode fechar, e aqui eu tenho os arquivos do meu projeto conforme vocês podem ver, ele cria esses arquivos aqui, nós vamos ter aqui um arquivo chamado app.js onde vai estar algumas estruturas da nossa aplicação, assim que ele abrir ali você vai ver que ele vai ter um texto ele vai ter aqui abaixo algumas informações também de background, de estilos então que foram aplicadas a essa página, é bem simples, esse modelo foi um modelo em branco que nós escolhemos então se é um modelo em branco, ele não tem nada, nada ali a ser exibido ele ainda não carregou, mas daqui a pouco ele já vai carregar e vai abrir aqui e qualquer alteração que eu faça em tempo real aqui no meu código ela é replicada em qualquer uma das formas que você tenha aberto pode ter sido emulador, pode ser diretamente no celular ou pode ser via web browser não importa, qualquer alteração que você faça no código é espelhada de forma automatizada no projeto desde que ele esteja rodando aqui, percebam que eu não fechei essa janela 1 então eu tenho que manter aquele comando que eu dei lá, que é o expo start se ele estiver nesse comando aí, ele vai então da sequência e vai continuar ali aberto vamos lá, ele carregou aqui, agora sim eu vou inspecionar então o elemento e vou clicar aqui no modelo responsivo e aí eu posso aqui definir um tamanho, um tipo de plataforma para poder exibir ele conforme aquilo que eu quero testar por enquanto eu vou estar testando no browser, depois nós vamos testar também no telefone aqui dentro do projeto, aqui na compilação não precisa mexer tudo que você modificar aqui no projeto vou colocar aqui salvou, daí alguns segundos ele vai estar atualizando aqui automaticamente no browser e aí então você tem aquela compilação ali sendo feita eu vou pedir para vocês fazerem uma outra coisa aqui baixar o XAMPP na versão mais atual dele XAMPP aqui você vai ter o download quem gostar de utilizar a MySQL Workbank, o AMP, o server, outro, pode utilizar mas eu sempre vou indicar vocês estarem instalando o XAMPP na versão atual dele a última versão por exemplo, ele atualizou agora o PHP para 7.4 7.4.8 né, já está 7.5 parece que em 2021 já vai sair a versão 8 dele nós vamos estar utilizando o PDO porque ele vai ser compatível com qualquer uma dessas versões posteriores tá, então vou estar preocupando também quanto a isso aí então se você for instalar ele pode fazer a instalação da última mas eu tenho uma versão anterior ok, pode manter a sua versão anterior porque eu vou fazer uma coisa global em PDO de forma que vai estar funcionando em qualquer uma dessas versões só não pode ser a versão 5 tem que ser qualquer uma das versões a partir da versão 7 para quem está instalando, pegue a última versão tendo instalado o XAMPP, ele vai criar para vocês aqui dentro da pasta C2 pontos uma... isso é só para a gente poder simular, tá? a utilização do banco de dados e a utilização do PHP depois quando eu for publicar o meu aplicativo vou ter que também publicar o banco de dados eu mostro para vocês mas por enquanto se você entrar em C2 pontos você vai ver XAMPPs e vai ver a pasta HTDocs aqui estão todos os arquivos que estiverem rodando de forma local eu vou pedir para vocês criarem uma pasta chamada API React API React dessa forma aí, tudo junto e aí todas as nossas informações aqui do React que vão ser para buscar dados no banco fazer inserção, edição vão estar sendo chamadas aqui dentro